Oi gente, mais uma vez estou de volta e não reparem se não ficar olhando gente pra máquina, né? Ou pra câmera, porque eu estou dirigindo, né? Então não posso sempre ficar olhando pra câmera Mas gente, tô aproveitando esse momento, né? Porque sempre que eu tenho um tempinho, eu aproveito pra gravar um vídeo, né? Então eu tô aproveitando esse momentinho, esse tempinho pra gravar esse vídeo, gente Pra falar um pouco com vocês sobre as igrejas evangélicas na Itália Gente, igreja evangélica na Itália são muito poucas, pouquíssimas Gente, na minha rua mesmo aqui, igreja evangélica só tem duas, quer dizer, que eu conheço mesmo uma Que é a Assembleia de Deus Mas outras igrejas assim, não é que tem muito Por ser um país católico, né? Tem muitas, muitas e muitas igrejas católicas Mas evangélica pouquíssima, e eu frequento a igreja evangélica E o que dizer? Mas aos domingos, quando eu posso ir, eu vou numa reunião Que, né? Alguns irmãos da igreja fazem Na Casa Voluntariado, que eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí, né? Na Casa Voluntariado Quem está aqui na Itália, em Lácula, que é onde eu moro E quem quiser, né? Ver Visitar, vir Pode vir, gente Fica na Casa Voluntariado Então, a gente se reúne aos domingos E em uma sala Que se aluga Não é grátis a sala, gente, é alugada Mas também não é que paga muito, né? Mas se paga Se paga Por esta Por este aluguel De domingos Aos domingos Então, gente, aqui é pouquíssima Pouquíssima, pouquíssima Pouquíssima igreja Na Itália Evangélica Né? Acho que é porque você é um país mesmo Católico Então, gente Eu só queria comentar isso a vocês E vou deixar vocês Vou E vou mostrar a vocês o vídeo Né? Que eu filmei Mostrando onde é Que a gente faz nossa reunião Da Casa Voluntariado Então, pessoal Isso é tudo Agora já estou voltando, né? Eu não gosto, gente De quando estou na igreja Ter que filmar nada Porque, pra mim, é respeito E quando a gente vai Independente Se é uma igreja ou não Entendeu? A gente tem que ter respeito Com a palavra do Senhor Na verdade A gente não tem que ficar filmando Gravando, né? Então, por isso que eu não gravei Independente Se é a igreja católica Se é a igreja evangélica Se a gente está em uma igreja Eu acredito que a pessoa Tem que ter respeito, né? Pela palavra de Deus Então, gente Isso é tudo É só Eu queria comentar vocês hoje Sobre a igreja Evangélica Na Itália Tem a igreja Da Assembleia de Deus Também, gente Que é uma igreja Muito Eu não frequento Por ser um pouco longe De minha casa E porque também Não é Não é o estilo de igreja Que eu frequento Entendeu? Mas eu também gostei De visitar a igreja Quando Sempre quando Quando eu posso Se der, né? Eu sempre Vou Se der Mas eu frequento mais As reuniões As reuniões Que é Tipo a igreja batista Eu frequento Tá bom? Então, pessoal Isso é tudo Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Por falar com vocês Das igrejas Das igrejas Um beijo no coração Que eu desabençoe a todos vocês E até a próxima Tchau, gente Quem não for inscrito No meu canal Gente, não se esqueça De se inscrever no meu canal E deixar o seu like Ok? Um beijo no coração Tchau Então, gente Aqui é onde se faz O estudo líbico Né? Na casa Voluntariado Aluga uma casa Né? Aluga uma casa Aluga uma sala É... É... A cada domingo A cada domingo Faz isso tudo aqui E é isso, gente Quem estiver aqui Na Itália Em Lácula E quiser participar É só vir aqui Fica perto do Globo E é só vir aqui